Qual é o problema dele? Eu não sei. Ele está se comportando pior do que você quando tentou cobrir seus pãos docindo. Bem-vindos à reunião de pais e mestres. Sobre os almoços escolares, eu sei que houve alguma preocupação com a nutrição. Recebemos reclamações sobre as máquinas de refugiar. Eu falei com a direção da escola. Gostaria de dizer alguma coisa, Sr. Griffith? Não. Não. Não, estou ótimo.